Meu nome é Guilherme Lenz, sou Head Comercial da Livemode. O meu negócio é ajudar a construir os novos ecossistemas digitais de esporte. Quando você olha os grandes comunicadores do digital, eu acho que a grande coisa é um nível de intimidade com o público muito diferente. A Livemode surgiu para ajudar a construir os novos ecossistemas digitais de esporte. Não ter medo de errar é um dos grandes aprendizados que a gente teve nas transmissões esportivas. Hoje, no nosso programa de estreia, o Qual é o Seu Negócio? recebe um convidado que acredita num jeito novo de fazer transmissões esportivas e que está fazendo muito, muito barulho. Guilherme Lenz é diretor comercial da Livemode, empresa responsável pelas transmissões do influenciador e streamer Casimiro, durante a Copa do Mundo FIFA. Seja bem-vindo, Guilherme. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Vamos começar falando sobre um tema que, há algum tempo, vem mobilizando muito a gente. Propósito. Propósito é essa energia, essa força que faz a gente acordar às seis da manhã, num dia chuvoso, na maior disposição. Guilherme, conta pra gente, né? O que que te move, o que que hoje te faz sentido e te direciona pra acordar todos os dias e encarar a Livemode? Eu acho que eu tenho a sorte de fazer o que eu mais gosto na vida, que é trabalhar com esporte, né? Eu acho que como muitos garotos quando eram jovens, né? O meu sonho era jogar no Maracanã, usar a camisa 10 do Flamengo, né? Do meu ídolo Zico, e eu sempre sonhei com isso. E, obviamente, era um sonho de criança e nunca persegui, né? Não foi uma coisa que eu perseguia. Comecei a fazer faculdade e outras coisas. E aí, muitos anos atrás, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com esportes, assim, eu realmente me encontrei de uma maneira única. Eu acho que, assim, o meu propósito hoje, né, na Livemode, é ajudar a construir o novo ecossistema de esportes, né? No Brasil, quem sabe depois, né, ao longo do mundo. Então, realmente, todo dia eu acordo de manhã pensando, cara, hoje eu tenho a sorte de poder estar trabalhando com esportes, estar podendo ajudar as entidades esportivas, os produtores de conteúdo a tentar fazer de um jeito novo, né? Transmitir, construir conteúdo de um jeito novo dentro do futebol e de esportes. E isso é uma motivação única, né? Assim, poder trabalhar com isso e viver isso todo dia. É um sonho, é um grande sonho poder fazer parte disso. Muito bom, né? Conseguir conjugar paixão, né? O que te move com tecnologia, com as coisas que você tem competência, né, por fazer. É, assim, mais uma vez, nem sempre a pessoa consegue, né, assim, trabalhar exatamente com o que ela é apaixonada. Tem os desafios, cada um tem seus desafios pessoais, mas, assim, faz muita diferença, faz muita diferença, né? A gente vive num mundo competitivo, que a gente passa muitas horas dos nossos dias e das nossas vidas trabalhando. E quando você é apaixonado, você faz, é diferente, né? Todo mundo sofre, tem desafios, tem estresses, né? Parece que o mundo vai acabar no trabalho muitas vezes. Mas quando você olha e fala, não, cara, mas o que que... Hoje, né, outro dia a gente estava conversando internamente. Falei, não, o que que você gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? Eu falo, exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, isso é uma motivação muito, muito diferente. E dá para encontrar também o significado, mesmo quando a gente não tem essa sorte que você tem, né? Encontrar significado no trabalho. Agora, conta para a gente um pouco como é o dia a dia da Live Mode, né? Como é que é o seu dia típico de trabalho? Quando a gente criou a Live Mode, a Live Mode, ela tem um objetivo que é ajudar as entidades esportivas, né? A construir um novo ecossistema de esportes, né? Primeiro de futebol, mas depois de esportes. Então, no final, a gente, na área comercial especificamente, a gente está sempre tentando construir, né? Novos modelos de negócios para as entidades esportivas, que são nossos primeiros clientes. E a gente tenta construir junto com as marcas e com as plataformas digitais, né? Uma maneira de engajar, né? Os corações dos fãs e consumidores. Então, a gente passa o dia inteiro discutindo isso, né? E, obviamente, assim, apesar de não ser do time de conteúdo, né? No time de transmissões, a gente tem uma interação muito grande com essa galera para pensar assim, né? O que a gente pode fazer diferente do que é feito? E como é que isso vai ajudar, né? Nessa nossa missão de construir uma maneira diferente, mais divertida, para transmitir esportes. Agora, sobre a transmissão histórica da Copa do Mundo FIFA com o Casimeiro. Como é que começou? E como foi essa relação com o cliente, com as marcas que você acabou de falar, né? Tanto desse ecossistema. Essa relação, então, entre o cliente e as marcas em potencial para explorar essa oportunidade. É, acho que eu vou começar falando sobre a nossa relação com o Casimeiro, né? E aí eu chego depois na FIFA e a gente fala sobre as marcas. A nossa relação com o Cazé, ela é muito curiosa, porque o Cazé foi nosso estagiário no esporte interativo, nossa empresa anterior. Ele foi contratado para ser o responsável pelo Twitter do esporte interativo, porque a gente achava que não fazia... A gente fazia um ótimo trabalho no Facebook, na época, fazia um bom trabalho. O Instagram estava surgindo, mas o Twitter, a gente achava que tinha espaço para crescer. Ele tinha um perfil do Vasco e a gente um dia descobriu. Esse perfil é muito bom, a gente precisa contratar outra pessoa e a gente descobriu o Casimeiro. E aí o Casimeiro foi trabalhar no esporte interativo, aí foi crescendo, né? Ele virou jornalista, responsável por produção de conteúdo. Até que um dia o Cazé teve um concurso interno que a gente precisava de caras no YouTube. A gente tinha muito conteúdo, melhores momentos, gols, tudo isso ocupava o nosso YouTube, mas a gente sentia falta de alguma relação direta entre pessoas e fãs, a parte dos comunicadores. E aí a gente achava... O Casé era uma figuraça na redação, então ele era um dos caras mais engraçados que a gente tinha, só que ele não tinha coragem de ir para frente da câmera e aí teve um... Não exatamente um concurso, teve um desafio, quem quer participar dos novos canais do YouTube do esporte interativo e o Casé apareceu. E aí era o Casé e o Certezas, Pedro Certezas, Botafoguense doente, e a gente criou um programa chamado Dessola, que foi o primeiro programa no qual o Casé saiu de trás das câmeras para frente das câmeras. Enfim, muitos anos se passaram, a gente vendeu o esporte interativo e aí a gente... Cada um foi fazer a sua coisa, aí a gente se reuniu novamente na Live Mode. E um dos nossos grandes objetivos foi como é que a gente inova na maneira que o esporte é transmitido. E a gente procurando potenciais parceiros para fazer isso, O Casé, passados alguns anos, já tinha virado não só uma celebridade no Dessola, no esporte interativo, mas ele também começou a streamar ao vivo na Twitch durante a pandemia para ocupar seu tempo, né? No final era um momento que estava todo mundo em casa, tinha pouco esporte sendo produzido, um clima diferente e o Casé começou a streamar, também por incentivos de amigos. O Guilherme Beltrão, grande amigo dele, falou, cara, você devia tentar streamar. Começou e aquilo foi ganhando vida. E aí quando a gente olhou para esse cenário, é precisamos inovar nas transmissões esportivas, é aquela história, a gente precisa de caras novas, a gente precisa de pessoas novas para fazer isso. E aí a gente conversando, a gente sempre esteve próximo do Casé, a gente falou, cara, a gente descobriu que o sonho do Casé era fazer transmissões esportivas. Casé falava, ó, o que eu queria trazer para a minha live são transmissões de jogos. E aí isso foi, sei lá, final de 2021, começo de 2022, a gente começou a conversar, falou, acho que tem um espaço para a gente construir um negócio juntos. E aí, em fevereiro do ano passado, tomamos essa decisão de começar a fazer transmissões esportivas de uma maneira diferente. Nesse cenário, a Live Mode, ela também, a FIFA era um dos nossos clientes e a gente tinha um duplo papel lá, a gente tem um duplo papel. A gente foi responsável pela venda dos patrocínios regionais da Copa do Mundo, que é um programa novo da FIFA, você tem mais ou menos os mesmos direitos de um patrocinador global como o McDonald's, a Coca-Cola, mas você pode fazer uso desses direitos na América do Sul. Quer dizer, em várias regiões do mundo, a gente já era responsável pela América do Sul. E aí, a gente tinha conversão com a FIFA, a gente teve também um papel de levar os direitos digitais da Copa do Mundo ao mercado. A FIFA, na época, no final de 2021, ficou em dúvida de qual era a melhor exploração dos direitos digitais. E a gente lá, a gente vendendo os patrocínios regionais, andando com o Casimiro, na produção de conteúdo, começando a transmitir jogo, começando a transmitir no Carioca, começando a transmitir no Brasileiro, até que, em algum momento, perto da Copa do Mundo, quando chegou, a FIFA estava lançando o seu serviço direto ao consumidor, chamado FIFA Plus, um OTT que levava todo o conteúdo de todas as Copas, e, especialmente no Brasil, ela tinha o melhor conteúdo, que era o jogo ao vivo. Isso, ele existia, na maior parte dos mundos, esse direito digital estava vendido, junto com outras janelas de TV. No Brasil, ela tinha a oportunidade de explorar isso e falou, ó, quero colocar os jogos ao vivo da Copa do Mundo dentro do FIFA Plus. E aí, elas falaram, a gente sabe que vocês estão com o Casimiro, e a gente queria pensar como é que a gente faz alguma coisa. E, resumindo a história, chegamos à conclusão, junto com a FIFA, que a melhor coisa é, a Copa tem 64 jogos, e a gente pensou, e se a gente fizer uma parte dos jogos no Casimiro, e no Casimiro a gente vai chamar a atenção para as pessoas se cadastrarem no FIFA Plus. Até que a Live Mode já adquiriu os direitos da Copa do Mundo, então a gente comprou, fez esse investimento, para transmitir no canal do Cazé um jogo por dia, durante todos os dias da Copa do Mundo. Assim, e aí tem uma coisa curiosa, do ponto de vista das marcas, é que a gente já tinha fechado um projeto sem as transmissões da Copa do Mundo. Então, a gente já tinha cinco grandes patrocinadores, que já estavam com a gente, que já estavam construindo conteúdo, misturando McDonald's, Coca-Cola, várias dessas marcas, Nubank, com patrocínio da Copa do Mundo, a gente ativando aquilo. E aí, faltando menos de um mês para a Copa, a gente teve a ótima notícia que a gente vai transmitir os jogos da Copa. Então, foi uma loucura, porque a gente teve três semanas para montar estúdio, tivemos que voltar para as marcas e falar, gente, então, sabe o nosso projeto que é muito legal? A gente tem um adendo que é muito mais legal, que é o jogo ao vivo. E não só o jogo ao vivo, melhores momentos, tudo o que aconteceu. E a gente teve que, de novo, falar com as marcas, e falar, vocês têm interesse em aumentar esse projeto? E, assim, eu acho que, para a nossa super felicidade, eu acho que também para as marcas, todo mundo topou, e a gente construiu uma Copa do Mundo histórica. Histórica. Histórica para o fã, acho histórica como as marcas se relacionam com os fãs, então... Acho que histórica para o esporte também, né? Eu acho que sim. Foi a primeira vez que uma Copa do Mundo no mundo foi transmitida no digital. Então, foi, assim, eu acho que o legal da Live Mode é que a gente, como a gente está nesse universo, muito envolvido com o universo digital, várias vezes na nossa história, a gente se encontrou, a primeira vez que, né? Então, a gente ficou muito feliz da Copa do Mundo. Era um sonho de todos nós que trabalhamos com esporte. A Copa do Mundo é um evento de futebol do mundo. Então, era um sonho de todos nós transmitir, produzir isso, e aí foi, acho que isso deu certo, acabou dando certo. Incrível. Vocês estão no mundo digital, né? E imagina, assim, o quanto deve ser desafiador estar com uma presença digital, num ambiente em que tem muita distração, tem muito conteúdo. Conta pra gente, assim, quais são as estratégias, qual é o jeito Live Mode pra manter a atenção? Isso que você falou, né? Que vocês fazem lá todos os dias. É, eu acho que, assim, no final, a gente está sempre testando coisas muito diferentes, né? Então, assim, eu vou acabar falando do Casimiro, mas antes disso, a gente já está, junto com outras entidades, explorando esse mundo digital há muito tempo, né? Então, por exemplo, a gente começou a fazer a Copa do Nordeste, quatro anos atrás, transmitindo no YouTube. Depois, a gente começou a fazer transmissões da Copa do Nordeste no TikTok. Depois de muito tempo trabalhando com a Federação Paulista, a gente, né, fez um acordo no qual a gente negociou os direitos pela Federação Paulista do Paulistão, desde o ano passado, que tem muitas janelas diferentes. Tem uma janela de TV aberta na Record, você tem uma janela de TV fechada na TNT, HBO Max, e você tem uma janela no YouTube, né? E a gente, também, no YouTube, a gente tem um segundo papel de ajudar a produzir as transmissões do YouTube. Então, no final, o que a gente fica olhando é quais são os benefícios do digital, quais são as coisas que são muito parecidas com a TV, né? Então, mais uma vez, né, o digital tem muita coisa parecida com a TV. A gente, é, é um dado que não é tão comum, mas nas nossas transmissões no digital, principalmente no YouTube, mais da metade da audiência é numa TV, então, uma TV conectada. Então, o que não é, não é o, né, o senso comum. Então, e mais uma vez, isso é a TV conectada, né? Encontra as pessoas que estão esperando o celular ou o computador na TV. Então, assim, a gente fica pensando, é, o que pode fazer diferente, né? Eu acho que tem uma questão que ela é menos da tecnologia per si, mais da linguagem, né? A gente está acostumado com uma transmissão de futebol muito tradicional, né? É, assim, os grupos de mídia no Brasil fazem transmissões parecidas há 20 anos, 25 anos, né? Então, tem uma questão de linguagem que a gente tenta explorar um pouco diferente. Eu acho que a linguagem tem a ver de trazer novas vozes ou novas caras, né, para as transmissões. Então, por exemplo, no Paulistão, ano passado, o Tiago Leifert desempenhava um papel de host da transmissão. Então, tinha um narrador, que era o Chico, que é do Desimpedidos, da NWB, que também é uma cara jovem. Então, no final, e o Tiago desempenhava um papel diferente, que normalmente, numa transmissão, o narrador acaba sendo host, né? A gente está muito acostumado com o Alvão Bueno, com o Luiz Roberto, com tantos outros, que ele cumpre o papel de... Não é só a voz da transmissão, ele dá o tom da transmissão. No Paulistão, a gente falou, vamos fazer um pouquinho diferente, né? Tem um host, que é o Tiago, e tem um narrador, e tem um grupo de comentaristas, influenciadores participando disso. Então, eu acho que quando você começa a trazer... E aí, o host, ele tem um papel de dar o tom. Então, tem quem narra o jogo e dá o ritmo do jogo, mas você tem quem está olhando. Quem vai chamar o repórter, quem vai chamar um comentário, quem vai chamar um influenciador para falar, ou alguém que entende futebol. Então, eu acho que tem muito essa parte da linguagem, realmente. Acho que tem uma parte... Mais uma vez, né? Eu brinco. A linguagem é muita diferença, né? A gente tem grandes comunicadores no Brasil, fora do esporte. Quer dizer, o Tiago é um comunicador desse, mas a gente tem o Faustão, a gente tem o Luciano Huck, a gente tem o Silvio Santos, né? Tem tantos. Quando você olha os grandes comunicadores do digital, eu acho que a grande coisa é um nível de intimidade com o público muito diferente. Então, quando você olha, sei lá, o PodPá, né? Os maiores grupos e produtores de conteúdo hoje. A maneira que o Igão e o Mítico se comunicam, não só com o convidado, mas com o público, é muito diferente, é muito informal. No final, você está achando que é um grupo de amigos conversando sobre o tema. Você está naquela mesa, né? Exatamente isso. A mesma coisa, sei lá, quando a gente pensa o Casimiro, o Cazé. O Cazé, qualquer coisa que ele faz, parece que você está com um amigo vendo algumas coisas. O Cazé começou como streamer reagindo ao conteúdo. Então, quando o Cazé está falando Big Brother, é como se você estivesse numa sala falando com seus amigos e rindo daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que, assim, o nosso papel de transmitir digitalmente, a primeira coisa que a gente percebe é como é que a gente mistura um pouco mais futebol e entretenimento, como é que a gente é mais informal, como é que a gente dá ao público a chance de ele achar que ele está... Porque ele está naquela mesa, né? Naquela mesa. E tem um desafio nessa história que também é enorme e eu acho que é um dos motivos pelo qual os grupos de mídia tradicionais têm mais dificuldade, é que você tem, ao mesmo tempo, o fã apaixonado que quer... que está acostumado a ver um tipo de transmissão. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 44 anos. Meus amigos são muito chatos. Eles são muito conservadores e estão acostumados a ver o jogo da mesma maneira. É sim. Que é espetacular, super bem produzido. E aí, quando eles veem alguma coisa diferente, eles ficam irritados. Não, esse cara não fala... Só fica conversando, não fala sobre o jogo. Agora tem um pipe em cima da tela com a cara dos influenciadores ou dos comentaristas, isso atrapalha. Então, eu acho que é assim... Essa é uma parte da linguagem. A outra coisa que eu acho que as plataformas digitais trazem as transmissões é uma interação muito rápida com o público, né? A gente brinca... O chat no YouTube, o chat na Twitch, que são duas das plataformas parceiras nossas, quando você transmite um jogo, é uma quantidade... Para quem não está acostumado, é humanamente impossível entender o que está acontecendo. Só que é muito rico de todos os tipos de comentários. Então, comentários em relação ao jogo, em relação à transmissão, eles dão feedback, o BG, né? O background está alto, está baixo. A imagem está boa, está lento, está travando, está com pouco frame. Então, no final, você tem uma... Uma interação, né? Existe... Uma interação e um feedback muito grande. E eles se organizam de modos espetaculares. Mas, assim, agora na Copa, a gente viveu um fenômeno que é... A gente tinha, né? Alguns... Bastantes patrocinadores, patrocinadores importantes. E aí, uma das músicas, que era a música da campanha do YouTube Shorts, ela pegou. Então, antes de começar o intervalo comercial, a galera do chat começava a cantar a música. Não, cantava a música, que era um tururu-turu, que era a música da Copa, e começava todo mundo a fazer isso. Então, já se esperava nisso. Então, isso é um negócio espetacular, né? É, incrível. É, espetacular do engajamento entre eles que se organizam. É espetacular para a marca, né? Para a campanha que está vindo ali, a reação na hora. Então, eu acho que essa segunda parte da interação é algo muito, muito rico. Muito rico. E, obviamente, tem muitos momentos que a galera reclama e dá feedbacks, mas é um feedback na bola, assim. Então, é muito, muito bom. Eu acho que a terceira parte muito importante das transmissões digitais é a tecnologia. Você, né, numa televisão tradicional, uma televisão paga ou aberta, você tem os limitantes da tecnologia, né? Você envia um sinal, o sinal vai para todo mundo e você não tem, né? Você tem restrições das TVs para fazer. No digital, em parceria sempre com as plataformas, você pode começar a criar muita coisa diferente. Então, é, por exemplo, na TV, né? Vou pegar o exemplo da TV aberta, né? É um meio mais tradicional e que alcança mais gente no Brasil. Você tem, né, a imagem... Uma imagem, né? Quando você vê um jogo de futebol, você tem um plano central, né? Quer dizer, você tem sete, oito câmeras, mas você vai mudando aquelas câmeras. No digital, você pode dar a opção para o fã escolher, né? Qual câmera eu quero assistir, né? Então, é uma maneira simples, completamente diferente. Você pode, agora, né, transmitir em 360. Então, obviamente, você tem que equipar o estádio com câmeras 360, mas e se ele quiser ver como se estivesse, né, o fã quiser ver como estiver dentro do jogo. Então, é a quantidade de informação que você pode passar, né? Se você está falando sobre empresas de estatística, né? Se você começa a colocar estatísticas na tela que você aperta o botão ver qual é a velocidade do jogador, qual isso. A gente ainda está, eu acho que, na infância dessa... de olhar, né, essa parte de tecnologia, de dados na transmissão, mas, assim, é muito diferente. Vai ser muito diferente. Assim, eu acho que a gente... A Fórmula 1 talvez seja um grande exemplo disso, né? A Fórmula 1, há cinco, seis anos atrás, ela era um tipo de conteúdo que tinha seus fãs apaixonados, e tem ainda, mas ela tinha dificuldade de quebrar o nicho. O nicho. E aí, através do uso da tecnologia, a transmissão da Fórmula 1 é outra coisa. Então, você se diverte, Vindo, né? Tem, mais uma vez, o divertir, tem gente que se diverte se informando, tem gente que se diverte com coisas engraçadas. Então, eu acho que esses são... Acho que das coisas das transmissões digitais novas, é isso, né? É achar a linguagem, aproveitar a interação que as plataformas permitem e fazer o uso da tecnologia de dados para criar uma experiência nova para o fã. Sensacional. E isso vale para qualquer tipo de transmissão, né? No seu caso, Qualquer tipo de transmissão. É a transmissão esportiva. Qualquer tipo de transmissão. Mas para qualquer experiência, né? De transmitir conteúdo, conhecimento no mundo digital. Qualquer coisa. Ah, imagina, você está assistindo um show de música, aí você pode ver o backstage da banda. Sim. Aí você vê, ao mesmo tempo que o, sei lá, o Coldplay está tocando, você vê a letra da banda. Tem muita coisa diferente para fazer. É o mundo, né? Obviamente, se a galera está cantando a música de YouTube Shorts no chat, né? Imagina num show de música, né? Então, tem muita oportunidade. Você já ouviu falar na palavra ecossistema? O mundo dos negócios se apropriou desse conceito da biologia para explicar as relações entre diversos atores em um ambiente empreendedor. Assim como lá na floresta, as árvores precisam dos arbustos, gramas, fungos para se desenvolverem. Também no ecossistema de inovação, empreendedores, investidores, universidades, até o governo precisam estar interligados, bem desenvolvidos, robustos para fortalecer o surgimento das startups em quantidade. A gente fala bastante de ecossistema, que não é uma palavra fácil. É que pensa que para o mercado de esporte se desenvolver, como você falou, tem muitas partes que precisam estar construindo em conjunto. Você tem primeiro a entidade esportiva que é dona dos direitos. Os clubes, as federações, as confederações são elas que são donas dos direitos das transmissões, direitos de marketing, direitos de patrocínio, originalmente são delas. Você tem o fã na outra ponta que é quem faz o esporte acontecer. Coisa toda girar. E entre a entidade e o fã tem um monte de camadas ou de sistemas necessários para isso. Você tem os distribuidores de conteúdo. Você tem a TV aberta, a TV fechada, plataformas digitais. Aí você tem o produtor de conteúdo que não necessariamente é o distribuidor. A Globo é produtora e distribuidora. O Esporte TV é um produtor. A TV paga é distribuidora. O YouTube é um distribuidor, não é o produtor. A gente tem que encontrar o produtor. Então essa camada de distribuição e produção é uma camada muito, muito importante. Ao mesmo tempo você precisa de marcas. As marcas são partes dos grandes investidores desse negócio. Ao mesmo tempo elas ajudam o negócio de Esportes a crescer e elas se aproximam do fã. Eu acho que num mundo muito onde o conteúdo é muito fragmentado. Eu brinco, quando eu era moleque eu assistia, tinham seis canais de televisão. No máximo. No máximo. E assim, dois deles talvez passassem em Esportes. Era muito difícil. você tinha que ir ao estádio para ver isso. Hoje, minhas sobrinhas têm 8 anos, 13 anos, elas têm milhões de canais no YouTube, no TikTok. Muitas dessas pessoas não assistem televisão. Então, no final, as marcas e os distribuidores enfrentam um universo muito mais fragmentado. Mais complexo. E aí agora, no final, o esporte continua sendo uma maneira, como o esporte toca o coração das pessoas de modo muito especial, é uma maneira para as marcas também se aproximarem dos seus consumidores de uma maneira muito, muito diferente. E o fã, que no final do dia é quem deveria mandar no esporte. Nem sempre a gente vê isso no Brasil, mas o esporte existe por causa do fã. Essa é a verdade. A gente já falou bastante sobre as transmissões esportivas, mas eu acho que a gente podia ainda explorar um pouquinho esse tema. A gente tem uma tradição fortíssima no Brasil de transmissão esportiva convencional. É um modelo já bem estabelecido, na TV. Conta para a gente o que a Live Mode aprendeu com o tradicional, com o benchmark da TV tradicional. Eu acho que a gente continua aprendendo muito. Eu acho que tem algumas coisas, especialmente se a gente pegar no Grupo Globo, que é o maior grupo de mídia do Brasil, a qualidade em que as emissoras no Brasil produzem o conteúdo de esporte é muito alta. Quando você vê uma transmissão do jogo de futebol na Globo, é uma coisa excepcional. o padrão Globo de qualidade, ele se estendeu por toda a emissora. é a não admissão de um conteúdo médio. O conteúdo precisa ser espetacular. Então, tem que ser câmeras espetaculares, o caminhão espetacular, o suíte espetacular, tudo é espetacular para que a experiência do fã ao assistir um jogo seja impecável. Então, isso, assim, esta busca incessante pela qualidade de transmissão é uma coisa super, super importante. o desafio do digital é como é que você faz isso ao nível de custo mais baixo, que é a parte do nosso desafio. Mas eu acho que a busca pelo padrão Globo de transmissão é uma coisa muito, muito legal. A outra coisa que eu acho que é um aprendizado diário é a TV aberta é muito ampla no Brasil. A Copa do Mundo na Globo deve ter atingido 180 milhões de brasileiros. Então, quase o país inteiro passou pela Globo durante as transmissões. Quando você fala com um público muito amplo, é diferente quando você fala com o nicho. Nossa experiência com o Cazé e com todo o time de estrelas lá da Cazé TV. No começo, o Cazé nas suas lives tradicionais fala para 50 mil pessoas, 60, 100 mil pessoas, mas que é o público fã do Cazé. Quando a gente foi para a Cazé TV para o YouTube, os últimos jogos no Brasil deram 7 milhões de indivíduos assistindo o jogo. Então, muda a escala, são 20, 30, 40, 50 vezes mais do que está acostumado. Não é trivial achar uma linguagem que consiga falar com o público. Aparcar essa galera toda, né? Muito maior. Então, esse é um desafio, acho que a Globo faz isso muito bem e no final, obviamente, a Globo mais do que a TV fechada também faz isso muito bem, mas a TV fechada está mais falando com o fã de esporte, o fã de futebol. Então, quando você vê uma transmissão no ESPN, no Esporte TV, é um universo muito menor, a TV paga no Brasil tem 12, 13 milhões de domicílios, mas é o fã, ele está assistindo aquilo porque ele é muito fã daquele conteúdo. A Globo não, quando você tem no jogo do Brasil 50 milhões de pessoas vendo, é um público muito amplo. Então, essa capacidade de falar e agradar todos os públicos não é fácil. Então, acho que essa é uma outra coisa que é especial, você saber lidar com grandes públicos e lidar com emoções diferentes, né? O fã, o hard fã do esporte, ele é muito apaixonado, então, o torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, quando vai ver uma transmissão, ele, se ele sente que o narrador não é do time, está torcendo contra, começa uma confusão de emoções enormes. Ao mesmo tempo, tem um jovem que encara o futebol como entretenimento, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado importante que a gente trouxe, em especial da TV aberta, de como é que você consegue engajar milhões de fãs de perfis muito, muito diferentes. Então, eu acho que tem outras coisas também, no final, como é que você traz entretenimento para a transmissão sem ferir o cara que é o mais fã, tem muito, esse aprendizado, essa discussão da linguagem, ela é uma discussão que, na verdade, a TV, o digital, todas fazem parte dessa mesma discussão, né? Como é que você traz vozes diferentes. Eu acho que a vantagem do digital é quem tem mais liberdade para fazer isso do que um grupo mais tradicional de TV. O processo do feedback também deve ser, né, um encurtador aí desse processo, né? É um encurtador, com certeza absoluta, e ao mesmo tempo que ele é um encurtador, você tem que escutar muito e saber entender que certas coisas são de um grupo específico, não são de... Tem uma leitura... O joio do trelo. Tem, e mais uma vez, os feedbacks sempre são importantes, sempre são positivos, sempre ajudam a construir um produto ou uma transmissão melhor, mas você tem que ter cuidado para que, às vezes, um número menor de vozes não polua a sua visão sobre o que você está entregando. Então, tem uma habilidade aí que ela não é fácil. Mas, de modo geral, o fã tem sempre razão, então, escutá-lo sempre é melhor do que não escutá-lo. Excelente, muito bom. Você é um cara de sucesso, né? É um cara de sorte. Você tem uma trajetória, você impacta pessoas, faz projetos incríveis. Conta para a gente um pouco como era o Guilherme na faculdade, já faz algum tempo, quais eram os seus sonhos, o que te mobilizava, e deixa um recado para os alunos que atualmente estão na universidade, o que que inspira, o que que é possível construir no futuro. É, já tem tempo, né? Mas o Guilherme da faculdade, eu acho que ele era, tinha um monte de incerteza, fiz engenharia, meu pai é engenheiro civil, aí tinha um sonho de trabalhar com o meu pai, depois ao longo do tempo fui descobrindo que talvez não tenha certeza se é isso, então quando eu fui fazer, eu fiz engenharia civil com ênfase em produção, um dos motivos pelo qual eu escolhi foi que justamente eu não tinha certeza exatamente do meu caminho, no começo da faculdade depois de cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, eu falei, cara, não sou engenheiro, não nasci para isso, mas resolvi continuar, e assim, tinham muitas incertezas, assim, no final, aí eu vi no mercado financeiro um lugar muito competitivo, muito dinâmico, obviamente que tinha um retorno financeiro para boa parte das pessoas que tinham sucesso nisso, eu olhava para isso e falava, acho que eu quero, eu sempre fui competitivo, acho que esse é um lugar que se assemelha um pouco ao universo de esporte, de muita competição e de sucesso, mas muita incerteza, passei muito tempo, mesmo nos meus tempos de mercado financeiro, sentindo que talvez não fosse exatamente ali que eu iria me realizar, é como a gente falou, eu achei esporte uma saída, um caminho, e eu acho que o recado que eu posso dar faz muita diferença quando você trabalha com alguma coisa que você gosta muito, muita diferença, e nem sempre, mais uma vez, eu acho que todos nós deveríamos buscar uma coisa que a gente gosta muito de fazer, porque, mais uma vez, se você gosta muito de fazer, aquilo deixa de ser um trabalho, passa a ser um prazer, com todos os percalços, mas, isso, assim, eu acho que eu me encontrei muito, isso me motiva muito, assim, eu tenho um propósito, acho que isso faz toda, toda a diferença, porque você vai depositar, no final, quanto mais você gosta de algo, mais você vai depositar energia para que aquilo dê certo, então, os obstáculos passam a ser obstáculos, e não problemas, então, acho que isso me motiva muito, eu acho que, todo mundo, tem uma parte que não é trivial, é entender o que quer fazer, eu acho que isso é uma parte, quanto mais que a galera está na faculdade, é difícil, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, tem muitos caminhos, muito, e uma coisa que a gente aprendeu muito na Live Mode, eu acho que é uma cultura que a gente tenta criar, é se dê chance de errar também, então, você que gosta muito disso, tenta, será que trabalhar com esporte, no meu caso, é tão legal? Podia ter descoberto que não, e estaria tentando outra coisa, mas no final, testei, deu certo, então, acho que experimente muito, não tenha medo de errar, acho que essa é uma parte importantíssima de se encontrar. Para finalizar, a gente queria ouvir, quais são os princípios, as práticas, da transmissão esportiva, que a gente possa transbordar, para outras situações, outros ambientes, compartilhar para a gente. Eu acho que o principal, pelo menos como a gente faz lá na Live Mode, é não ter medo de errar, eu acho que esse, a gente, no final, tem uma coisa, até o próprio padrão, globo de qualidade, no começo atrapalhava isso, essa transmissão não está exatamente perfeita, e a gente falou, gente, a gente está fazendo um negócio diferente, a gente vai errar, não vai estar igual, não vai estar perfeito, as pessoas vão reclamar, mas vamos nos dar liberdade, eu acho que essa, não ter medo de errar, foi uma das grandes aprendizadas que a gente teve nas transmissões esportivas. A Cazé TV, na Copa, ela foi resultado de uma série de experiências, algumas de maior sucesso, outras de menor sucesso, ao longo dos muitos anos, dos últimos muitos anos. Eu acho que essa é uma, muito, muito importante. A segunda, que eu acho também importante para qualquer negócio, é você estar aberto a entender o seu fã, ou o seu consumidor, o seu cliente final. tem que estar muito aberto e tem que abrir seus paradigmas. Eu acho que, na nossa própria transição da TV para o digital, é saber que as coisas estão mudando muito. E, assim, as visões fixas de mundo, ou de transmissão, no caso de transmissão, ou de negócios, elas vão te deixar parada no tempo. A gente tem que mudar, a gente tem que estar aberto a que o mundo mudou. A gente, às vezes, se prende, não, isso é certo, aquilo é certo, fica numa visão muito fechada e o mundo anda muito rápido. Muito rápido, né? Que a gente, talvez tenha falado um mês atrás, talvez não faça mais sentido. Ou fez sentido numa situação específica. Então, acho que a outra coisa é quebre seus paradigmas, assim, saia da caixa, mas no sentido de todo dia. Será que o que a gente fez ontem continua fazendo sentido para frente? E esse, assim, sair desse, o termo não é nem conformismo, mas sair do lugar onde você está confortável, ele é muito importante, porque senão você vai ser atropelado. A verdade é que você vai ser atropelado. Atropelado. Quando você ver, o trem já passou e você perdeu uma oportunidade às vezes importantíssima de fazer o seu negócio ir para frente. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue o IBMEC no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no Instagram, arrobaibemec, e no TikTok, arrobaibemec.oficial. Obrigada por ter ficado com a gente nesse bate-papo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.